Estou mostrando essa muda de acerola que eu coletei em frente à casa da minha mãe Há uns oito meses atrás mais ou menos, já cresceu um pouco, hoje eu resolvi podar um pouquinho os galhos, colocar no lugar, fazer uma maçãzinha Então, primeiro galho, segundo Isso aqui é o galho de fundo O galho de fundo E aqui na frente, aqui eu vou fazer o ápice Obrigado